Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje. Bom galera, aqui ó, Microsoft e Sony lamentam como ocorreu as pré-vendas do Xbox e do Playstation. É, a gente já falou, né, sobre isso aqui, a gente falou quando começou, e é realmente lamentável, né, o que você pode falar sobre isso? Pô, duas empresas bilionárias, Microsoft top 10 das maiores empresas da história da humanidade, tá ligado? Como que não consegue fazer uma logística, né? Claro que tem a pandemia, tem o Covid, tem não sei o que, mas isso não é de hoje, não é novidade isso, não é desse ano que isso acontece, é sempre, é sempre que isso acontece no lançamento dos consoles. Em conversa com The Verge, Spencer diz que tanto ele como o Jim Ryan do Playstation lamentam o quão frustrante tem sido para as pessoas conseguirem um console e sugere que a Microsoft já pensa em novos modelos de pré-venda. Penso que esse, ah, só uma observação também, é um problema da Sony e da Microsoft, claro, mas também é um problema absurdo do varejo global, é absurdo, é absurdo. Eu esperaria que a Amazon, por exemplo, lidasse melhor com essa situação e não ficasse vendendo console que não tem, porque isso aconteceu também. Mas não só a Amazon, todos fizeram isso porque querem garantir a sua parcela das vendas. Então assim, é um, foi uma cagada geral, todo mundo, todo mundo que estava envolvido fez besteira. Tá aqui, penso que esse negócio está passando tanto para nós como para a Sony, o Jim Ryan, tenho imenso respeito por ele. Ambos lamentamos como essas reservas decorrem e o problema que estamos realmente resolvendo quando parece que ainda temos tantos consumidores irritados como temos porque não conseguem obter o seu produto. Penso que vai nos forçar a pensar em novos modelos. Poderá ser reservar o seu lugar, poderá ser fazer coisas de forma mais direta com o consumidor, podemos manter a loja e satisfazer a reserva, mas permitir com maior clareza quando as pessoas conseguem um console. É algo no que estamos trabalhando. Infelizmente, só se lamentar não vai adiantar nada e as pessoas não vão receber seu console por causa disso. Então, é bom que eles consigam suprir aí as reservas. Bom, e ainda com o Phil Spencer, ele compartilhou o que ele está achando desse cara aqui, ó, do DualSense, né? Das novidades do DualSense, ele falou, ele testou e falou sobre isso. Vamos lá. Chefe da Xbox Phil Spencer aprecia a inovação que a Sony impulsionou com o controle DualSense PlayStation 5, afirmando que a inovação de qualquer um dos principais fabricantes de consoles só pode ser boa para a indústria como um todo. Exatamente. Se essas inovações que o DualSense teve se tornarem padrão, todo mundo vai fazer igual e aí todo mundo vai ter, né, um controle com outras coisas a mais do que tem hoje. Então, é bem válido ele falar aqui. O aplaudo que eles fizeram com o controle. Não realmente para... Bem, eu não queria dizer não para os detalhes do controle, mas, mais do que apenas detalhes do controle. Acho que para todos nós da indústria, devemos aprender uns com os outros com a inovação que todos promovemos. Seja distribuição do modelo de negócios como Game Pass, ou tecnologia de controle, ou Wii de volta ao dia a dia, o que claramente teve impacto sobre nós quando saímos e fizemos o Kinect que a Sony fez o Move. O Spencer acrescentou que a inovação do controle pode ser uma inspiração bem-vinda para outros. A chave, ele esclarece, é saber se algo vai se tornar uma parte comum de uma plataforma que os desenvolvedores e os jogadores vão procurar, ou um cenário específico em que uma peça específica é de hardware. A espécie diz que o Xbox está tentando manter os olhos abertos para essa distinção ao desenvolver novas inovações para seus consoles, incluindo tecnologia de controle e VR. É, exato. É, isso... Ele tem toda a razão. O que acontece? Não adianta o DualSense ter todas essas funções que tem dos gatilhos adaptáveis, da vibração, o tal do feedback app, não sei o quê, e as empresas não utilizarem. Então, realmente vai ser mais um daqueles negócios que você oferece para a indústria e eles vão ter que responder. Eles vão ter que dizer. A gente não sabe o quão complexo é fazer esse tipo de coisa, né? Eu fico imaginando, por exemplo, Assassin's Creed e Valhalla, que eu estou jogando aí. O jogo é muito grande, massivo, assim, insano. E você tem diversas armas, diversos terrenos, diversas montarias, tem um monte de coisa. Para você fazer um jogo desse tamanho e ainda adaptar cada situação para o tipo de vibração do controle, não vai ser uma coisa fácil. Então, se for algo que vai aumentar os custos das desenvolvedoras e vai dar muito trabalho para elas fazerem, elas não vão fazer. E aí, não adiantou nada a Sony ter feito isso. Entende? Eu gostaria que todos utilizassem, porque é muito maneiro quando feito. Mas a gente só... Só o tempo vai dizer se isso vai ser possível. E o Phil Spencer também, várias coisas sobre o Phil Spencer aqui, falou que para ele, o tribalismo nos consoles é a pior coisa do mundo. Tá bom, é um exagero, obviamente não é a pior coisa do mundo, mas é muito ruim. Só que ele detesta a lealdade tóxica a uma marca. Em conversa de Vans, Spencer foi questionado sobre o tribalismo, o que gere a guerra de consoles, como os fãs conseguem ir a extremos para mostrar sua lealdade por uma marca sem se preocupar com a toxicidade. Abre aspas. Estamos no ramo do entretenimento. A nossa maior concorrência é a apatia sobre os produtos, serviços e jogos que criamos. Spencer detesta a noção que para uma companhia triunfar, outras têm que tombar e falhar. Abre aspas para ele. Esse tribalismo da indústria, se algo que me levaria a deixar a indústria, é isso. Quando uma equipe lançou algo para o mercado, para o mundo destruir na internet, é algo muito corajoso para uma equipe fazer. Nunca votarei contra nenhuma equipe criativa ou equipe de produto para falharem, porque tem um produto competitivo. Não faz parte de mim. Não acredito que isso nos ajude a longo prazo na indústria. Ele fala aqui também. Mas existe um núcleo que simplesmente detesta o produto do outro. Meu, isso é tão desanimador. Para mim, é uma das piores coisas da indústria. Não tem que falar, já está falado. Isso aqui é meio óbvio. Guerra de console é uma coisa, como eu já falei, é uma coisa para criancinha. Coisa para criancinha de 10, 11 anos, que fica um xingando o outro porque tem um console e o outro não tem. Sabe? Ver gente velha entrando nisso e ficar um xingando o outro, se matando na internet, é bem lamentável. E, obviamente, uma pessoa como o Phil Spencer iria achar isso também. E aí temos mais. Phil Spencer fala. Phil Spencer explica como os estúdios ganham dinheiro com Game Pass. Isso aqui é bem interessante. Vamos ver o que ele falou. Os nossos negócios são, diria, caóticos. Isso soa mal gerido, mas na verdade depende da necessidade do desenvolvedor. Uma das coisas que tem sido ótima é ver um estúdio, geralmente de pequena e média escala, que pode começar um jogo e falar. Ei, estamos dispostos a colocar isso no Game Pass no dia de lançamento se vocês não derem X dólares agora. O que podemos fazer é, criamos um chão, uma base para a equipe em termos de sucesso do seu jogo. Sabe que vão recuperar isso. Em certos casos, pagaremos todo o custo de produção do jogo. Depois, tem a oportunidade de retalho através do Game Pass. Podem vender no Playstation, Steam, Xbox e Switch. Retalho varejo. Aqui é o tempo de portugal. Para eles protegerem-se de qualquer risco, o jogo será feito. Depois tem o extra do varejo e temos a oportunidade de ter no lançamento. No entanto, existem casos que o jogo está terminado e Xbox paga o valor estipulado pelo estúdio para o jogo que surge no Game Pass. Além desses exemplos e acordos e relações, Spencer falou ainda numa outra forma de negócio que permite colocar jogos no Game Pass e eles ganham dinheiro com a monetização do próprio jogo. Aqui. Outros querem acordos baseados no uso e monetização. Seja uma loja de monetização criada com transações ou uso. Estamos abertos a experimentar com diversos parceiros, pois não acreditamos que já descobrimos tudo. Quando começamos, tínhamos um modelo que era baseado apenas no uso. A maioria dos nossos parceiros disseram sim, sim, compreendemos isso, mas não acreditamos nisso. Por isso, me dá o dinheiro adiantado. É, muitas empresas vão querer isso. Não, você me dá milhões aí e eu boto meu jogo aí, pronto, valeu. E tem outras empresas que não. Eu acho que o que o Phil Spence está falando aqui é o correto. Você não vai engessar um único modelo de negócio. Diversas desenvolvedoras têm diversos modelos diferentes e trabalham de maneiras diferentes, têm tamanhos diferentes e necessidades diferentes. Então, assim, é o que ele está falando, é caso a caso. Por isso que, assim, a equipe de negociação do Game Pass deve ser uma monstruosidade a quantidade de gente que tem ali para trabalhar com isso, porque são milhares de estúdios querendo colocar seus jogos. E aí tem os estúdios grandes também, que a negociação vai ser diferente, porque aí, é... Porque, assim, vai ter estúdio que quer o seu jogo do Game Pass e vai ter estúdio que quer que a Microsoft pague, né? Que fique esperando ter lá seu jogo e tal, não sei o quê. Então, assim, bem interessante ver isso. Realmente a Microsoft mudou muito o modelo de negócios de videogame com o Game Pass nos últimos anos e continua trabalhando nisso. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho